Buscar a luva pra ele, pô. Dá pra sonhar na luva? É, não precisa ser a luva Cobalt School também, né? Que, pô, fica um pouco cara demais, né? Dá pra gente ir numa Polygon, que fica muito forte. Será que vai pagar, guys? Mano, pra vocês verem como que ele teve uma sorte extraordinária, né, mano? Ele abriu só 5 sal-lumínio e pegou um Proveble 9, 9, 9, 9... Canalha! E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Quenteslip foi um inscrito que diz ter forrado uma M9 Gama Doppler na Saulo Mini. Nem fuder ainda. Guys, sabe quantos dólares ele depositou? 30. Aqui. Cupom PROFIT depositou 30 dólares e 86 centavos nas últimas 24 horas. Via skin. Vamos ver o que ele depositou, porque eu sou curioso. Mano, ele depositou uma M4A1S fusão atômica. Eu acho que foi isso. 10,51 é isso mesmo. Ele mandou mensagem. Saulo, eu fiz a estratégia. Esquipei alguns heads com 10 centavos no aprimoramento. Aqui. 70 heads no aprimoramento com 10 centavos. Senti o feeling e abrir a Saulo Mini. Saulo Mini. Foi a partir dessa. 1, 2, 3, 4, 5. Caralho, guys. Ele abriu só 5 Saulo Mini e ganhou a M9. E digo mais, Saulo. Essa skin que eu depositei foi a que eu ganhei no sorteio seu no Chorinho. Nossa. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos lá. Recapitulação. No dia 6 do 9, ele ganhou um depósito no CSGO.net. Ganhou umas skins e tal. Dentro, dentre as skins que ele ganhou, foi esse depósito aqui que eu fiz na conta dele. PicPay, dois depósitos de 300 dólares aqui no dia 6 do 9. Saiu com um pouco mais de 100 dólares no Chorinho de 150. Ele pegou a skin que ele tinha ganho no sorteio meu e depositou. Deu 30 dólares. E ganhou a M9. Mano, ele ganhou a M9 de graça. Então, se você for parar para pensar, né? Claro que, pô, ele podia ter perdido a M4 que ele ganhou no sorteio. Mas mesmo assim, mesmo perdendo, ele só teria deixado de ganhar. Ele não teria perdido nada dele. Irmão, temos aqui algumas opções e eu posso te ajudar a escolher, mas quem vai bater o martelo é você. Carambit Slaughter, Carambit Lorry, Carambit Autotrônica, Carambit Marble Fade, M9 Doppler e Butterfly Black Laminate. Eu, Saulo, iria de M9 Doppler. Tente Sleep mandou aí. M9, então, Paulinho. Você merece o título de maior rabudo do mundo. Que sorte é essa, irmão? Absurdo. Parabéns, velho. Parabéns. Ganhou uma M9 Doppler de 10 mil reais de graça. Não é clickbait. Vocês conseguiram entender a ordem cronológica? Por que foi grátis? Vou explicar novamente. Ô, editor, ilustra aí pra galera do YouTube. No dia 6 do 9 de 2024, ele ganhou um sorteio gratuito aqui na live. E eu depositei pra ele uma grana. Acabamos ganhando por volta de 120 dólares na conta dele. Três skins. Uma M4A1S Atomic Alloy. Uma P90 Cold Blooded. E uma Glock Bullet Queen. Ah, e mais uma. Foram quatro skins de uma MAC 10 Page de 36 dólares. Ele pegou a M4 Atomic Alloy e redepositou ela aqui no CSGonet após o Trade Lock. Com isso, ele entrou no saldo 30 dólares e 86 centavos. E usando o cupom PROFIT virou 40 dólares um quebrado. Aí ele veio e esquipou 70 Reds de 10 centavos na Alp Chromatic Aberration. E abriu apenas cinco Saulo Minim. Ah, Saulo, como você sabe que foi cinco aqui. E tava na caixa Pirate Bay. Aí ele abriu aqui a primeira caixa Saulo Minim. E foi uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta, veio um Provébili 99993 que concretizou a vitória de uma M9 Gama 2. Chat, responde pra mim. Quantos dólares saiu da conta dele que ele tirou do suado dinheiro dele e depositou? Zero dólar. E digo mais, essa P90 de 400 reais nós ganhou pra ele também. Ou seja, mesmo se ele perdesse o depósito da M4, ele ainda teria essa P90 aqui de lembrança do sorteio, né? Chegou a M9. Olha lá, M9 Doppler, 10 mil reais. Nova de fábrica, phase 3. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Repito. De graça. Você aceita essa M9 Doppler de graça? Todo mundo aceita. Ainda tem 46 dólares aqui na conta dele que voltou de troco da pá com todo o respeito do mundo, irmão. Você me autoriza a fazer isso? Sim, Saulo, ele autorizou. Ah, três, dois, um, é! Prê, 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 prê. Filha da... Vamos lá, guys, agora eu vou depositar um presente pra ele de 200 dólares. 200 dólares usando o cupom Profit vai virar 260, dá 30% de bônus. Só que eu não vou arriscar em nada pra ele, não. Eu vou ganhar skin pra ele. Buscar a luva pra ele, pô. Dá pra sonhar na luva? É, não precisa ser a luva Cobalt Sculls também, né? Que, pô, fica um pouco cara demais, né? Dá pra perder. Dá pra gente ir numa Polygon, que fica muito forte. Tá vendo, ó, 200 dólares em um FT. Dá pra tentar aqui, ó, 10 dólares. São 26 tentativas de 3%. Eu tento, eu boto o pé aqui. Saulo, se você ganhar essa luva, eu nunca mais jogo LOL. Então vai pagar. Teparado de jogar LOL. Para, freia. Será que vai pagar, guys? Mano, pra vocês verem como que ele teve uma sorte extraordinária, né, mano? Ele abriu só 5 saulo mini e pegou um Provébile 9, 9, 9, 9. Canalha! Paga! Legal! Aí, velho. E veio no... Nossa! Veio muito na Bita. Se a gente estivesse na mais cara, não teria pago, pô. Nossa, veio... A gente precisava de 9,66. Veio 9,67. Ah lá, guys. Ainda sobrou 130 dólares que eu vou garantir skin pra ele agora sim. Porque ele agora vai ter a faca, a luva, mas não vai ter mais nenhuma skin, né? Oh my God! Caralho, esse menino foi sortido demais, hein, galera? Ó, nem um grito. Vamos lá, guys. 133 dólares. Vamos abrir 5 covers aqui. Legal! Ok, veio duas AKs. Uma AK Aquamarine e uma Akalit Musil. Aqui a gente pega essa P2000 linda. Agora a gente tem 48 dólares. Mano, eu vou chamar um bot pro X1. Ó, vai ser uma Smurf Cat, duas Blood Boots, uma Cobblestone e uma Covert. Um bot só. É o Crusher. Não troca. O Crusher não troca. Ganhamos! Não foi a lá profiter, mas rendeu 41 dólares mais do que... Tinha 48, foi um pouco menos ainda. Foi uma batalha meio merda. Mas, a lá, 41 dólar mais pra ele aí. Chegou a luva. Ela veio testa bem desgastada. Vale 1.272 reais. Não deu muito bom. A gente vai fazer o cálculo agora de quanto que ele ganhou no total de graça. Do Pix dele não saiu nada. Do Pix dele saiu zero reais. Dá um contratinho aqui de 12 dólar. Vamos ver o que que vira. 9. Ok. TSGol.net, cupom PROFIT, 30% de bônus do seu depósito. Mano, quantos reais vocês acham que ele saiu? Eu acho 12 mil. Ó, 10.121 mais 1.272 mais 37 mais 51 mais 158. É, eu acho que eu acertei, hein? 127, 49, 16, 25, 21, 53, 62, 31, 47. Cravei, cravei. 12.070 reais. 2.144 dólares. E ele depositou do dinheiro dele um total de zero reais. Zero dólares, zero rublos, zero qualquer coisa. Ele depositou zero. Parabéns. TSGol.net, cupom PROFIT, 30% de bônus do seu depósito. Você ainda participa de sorteios de monte. É, sorteio diário, média de 5 mil reais por dia em skin. Sorteio da meia-noite, coisa assim de 800 a mil reais por dia. Sorteio especial, na casa dos 12, 14 mil reais. E o sorteio mensal desse mês aí, que são 140 mil reais em skin. Tudo para quem usar o cupom PROFIT. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Os sorteios, menos o da meia-noite, que o da meia-noite todos têm a mesma chance de ganhar. É isso, um beijo. Se você gostou, deixa o like. Vamos juntos, meus dinossos. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma